Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pardausada chegando na área, aquele quadro do canal Três Pontos que vocês sabem, a gente fala de futebol, a gente fala das quatro linhas, o campeonato brasileiro deu uma complicada, o Atlético entrou numa zona ali realmente muito perigosa pelos resultados que não ajudaram em nada o Atlético na rodada, o São Paulo ganhou, o Ceará ganhou, ainda tem outros resultados que ainda podem acontecer na hora que eu estou gravando esse vídeo, o esporte está jogando, se eu não me engano o Cuiabá ainda joga, enfim, o Atlético precisa ficar de um olho abertíssimo para as próximas rodadas, faltam cerca de 10, 11 pontos em 10 rodadas, então no final das contas 3 vitórias, 2 empates, 3 vitórias e 1 empate, 4 vitórias para não correr risco nenhum, pois é, seu Atlético precisava de alguma emoção para o fim do campeonato brasileiro, conseguiu essa emoção e no meio de várias discussões que esse momento exige, porque é um time bipolar, é um time que está em duas finais importantíssimas e é um time que entrou numa briga contra o rebaixamento, eu não tenho problema nenhum de falar, realmente estamos brigando para não cair, mas a discussão que eu trago hoje para a gente debater e tentar tirar uma conclusão é em relação à capacidade do time propor jogo, porque o jogo contra o Santos novamente foi uma partida que o Atlético teve a bola, que o Atlético conseguiu criar várias oportunidades e mesmo assim não sai com resultado positivo, mas aí fica a questão, o Atlético não sabe propor jogo ou o Atlético não vem tendo duas palavrinhas, por exemplo, o professor Paulo Autoria repete e repete bastante, eficácia e efetividade, então a gente vai tentar entender isso, lembrar desse histórico desde o momento que o Alberto chegou no Atlético, afinal vai ser o recorte que a gente vai ter até o final da temporada e analisando algumas partidas recentes, sabe, para a gente ter uma ideia, então vamos para os números, para a gente entender os números, a gente vai interpretar os números e no final do vídeo e a gente tira uma conclusão. Sigam o canal, sigam aqui no Instagram, arroba Thiago Marquezine 3, sigam os patrocinadores que estão aqui embaixo, em Evolução Piso, Hora do Consórcio, Cacau Doces, tem também Instituto Arnubar, que tem, enfim, tem vários outros aí que ajudam e ajudam demais a gente, nosso querido Ateliê Belasso, então convido todos a ficar até o fim do vídeo, porque acho que vai dar para tirar boas conclusões, sabe. Contra o Bahia, primeiro jogo em casa do professor Alberto Valentim, sabe, começou ganhando fora do Atlético Aniense, uma vitória boa, uma vitória consistente contra um adversário até de maior nível, aí veio enfrentar o Bahia em casa, começou uma espécie de maldição da bola no entrar. Por que contra o Bahia? 2x0 o Bahia no final das contas, mas tivemos 59% de posse de bola, então realmente o Atlético ficou mais ali com a bola, principalmente depois dos gols, né, porque o contexto do jogo, ele parte muito pelo fato do time que abriu o placar se trancar. E é isso, o Atlético vem tomando primeiros gols e vem tendo muita dificuldade na hora da construção, a gente vai perceber. 59% de posse de bola, 85% de aproveitamento nos passes, uma média muito boa. Então o Atlético tem diálogo, o Atlético fica bem com a bola, o Atlético se sente confortável com a bola. Só isso aí, eu já considero que o time sabe propor o jogo, sabe, porque time que não sabe propor o jogo, para mim era o time da temporada passada, que a média ali da bola era 43%, 44%, quando tinha a bola não sabia o que fazer mesmo. O Atlético sabe, o Atlético tem capacidade de diálogo, os jogadores se encontram, agora a gente vai ver a questão das finalizações, hein, contra o Bahia. 16 finalizações, 16 finalizações, média alta, 3 no gol, 11 para fora e uma na trave. 10 finalizações de dentro da área. Para você finalizar de dentro da área, é que você conseguiu construir alguma coisa. É que seu time teve o mínimo de capacidade de infiltrar na defesa adversária, superar a defesa adversária 10 vezes. Repito aqui, 10 vezes. E detalhe, bola na trave, tá? 3 defesas do goleiro Danilo Fernandes, que foi considerado o melhor da partida pelo site SofaScore. Então, repetindo aqui, 16 chances, 16 chances, 11 bolas para fora, 10 finalizações de dentro da área. O Atlético construiu, o Atlético soube propor, o Atlético não soube botar a bola dentro da caixinha, o que é muito perigoso também, mas isso é um problema que vem desde o começo da temporada. Vamos lá agora contra a Chapecoense. Lembrando, contra o Bahia, saiu atrás e perdeu contra a Chapecoense, saiu atrás e ainda conseguiu um empate com o gol do Christian. Tivemos 62% de posse de bola contra a Chapecoense, 83% de aproveitamento nos passes, mas uma partida que a gente consegue controlar bem o jogo, se encontrando bem ali. 8 escanteios ao longo do jogo, que não deixa de ser uma oportunidade de bola parada, uma oportunidade de gol. 14 finalizações, 3 no gol, 8 para fora, 1 na trave, 6 finalizações de dentro da área dos defesas do goleiro. Então foi mais um jogo que o Atlético consegue entrar na área do adversário, que o Atlético consegue gerar várias oportunidades. Em dois jogos já foram 30 finalizações, vamos contando, tá? Em dois jogos, 30 finalizações. Para um time que não sabe propor, puta que pariu, tá bom pra caramba. Agora a gente vai lembrar o jogo contra o Fluminense, talvez a atuação que eu tenha gostado mais ali no primeiro tempo. A impressão que eu saí do jogo contra o Fluminense no primeiro tempo é, cara, tem muita coisa certa. No jogo contra o Bahia também, cara. No jogo contra o Bahia também. Eu acho que muita gente vem dando porrada no trabalho do Valentim, mas se a gente for avaliar desempenho, realmente tem alguma coisa ali para ser tirada. Aí é uma herança do Antônio, é uma herança do Lazzarone, do Alturi, ou tem realmente dedo do Valentim. Só quem sabe disso é quem tá ali dentro. Mas vamos que a gente ainda tem que analisar números de dois jogos. 52% de posse de bola contra o Fluminense, lembrando, time reserva. 84% de aproveitamento de passes. Bom aproveitamento também. A média vem ficando ali 83, 84, as vezes sobe para 85. Seis escanteios, 16 finalizações, seis no gol, seis para fora. 10 finalizações de dentro da área novamente, sabe? Então somando mais, já são 46 finalizações em três jogos. Seis defesas do goleiro, o Marcos Felipe novamente eleito o melhor do jogo pela Sofascore. Então a gente já tem o Danilo Fernandes eleito o melhor do jogo pela Sofascore, agora a gente tem o Marcos Felipe, sabe? Vamos para o jogo contra o Santos, essa última partida. 1x0 o Santos, a mesma coisa contra o Fluminense, tá? O Atlético sai atrás contra Bahia, sai atrás contra Chapecoense, sai atrás contra Fluminense, sai atrás contra Santos. Em nenhum desses jogos o Atlético consegue virar. Aí fica a pergunta que a gente vai fazer um vídeo sobre. Cadê o poder de reação do Furacão? Que ainda é um dos times que mais virou jogos no campeonato, sabe? Com o Antônio era uma característica muito clara do time. Cadê o poder de reação do Atlético na competição? Contra o Santos foi o seguinte, 67% de posse de bola. Talvez o maior índice. O maior índice antes tinha sido contra a Chapeco, 62. O Santos teve 33% de posse de bola. Olha a discrepância. 84% de aproveitamento de passe, o time novamente se encontrou bem, 8 escanteios, 29 finalizações. Então a gente estava com 46, mas 29, 66. Cara, se eu não me engano, 75 finalizações em 4 jogos. Quase 20 finalizações por jogo. Tá? Se eu falar que é um time que não sabe propor, eu vou ficar irritado. Aí você tem 6 finalizações no gol, 13 finalizações pra fora, uma finalização na trave. Em 3 dos 4 jogos que a gente está analisando, teve bola na trave também. Como não falar de azar? Como a gente vai olhar pra esse retrospecto não falar de azar? É muito improvável a gente não tocar no ponto do azar, pô. O Atlético está azarado, sabe? 16 finalizações de dentro da área. Rapaziada, 16 finalizações de dentro da área. Se eu não me engano, de 75, 42 chances, o Atlético finalizou de dentro da área. Seis defesas do goleiro João Paulo, terceiro dos goleiros que foi o melhor do jogo pela sofá esporta. Então, no final das contas, qual a conclusão que eu chego? O Atlético sabe propor, o Atlético não sabe propor. Acho que o Atlético sabe propor. Acho que o Atlético se sente confortável com a bola, diferente da temporada passada. Sabe? Acho que o Atlético precisa se ligar pra não sair perdendo mais as partidas. Sinal de alerta tá ligado, rapaziada. Sinal de alerta tá aqui, ó. Sabe? Aptando alto. Meu ouvido tá aqui, ó. Vou tampar o ouvido aqui pra conseguir falar com vocês. Então, não dá mais pra ficar saindo atrás de todo o jogo. Não dá mais pro Atlético ficar nessa de toma o gol, aí vai reagir. O Atlético precisa ter aqueles inícios intensos de começo da temporada. Vocês lembram o jogo com o Antônio? Começava a bola, era uma, duas, três finalizações em dez minutos. O jogo contra o Fortaleza, dois gols em sete minutos. Sabe? Mas a gente precisa recuperar isso. E botar o pé na forma, meu velho. Botar o pé na forma. Não dá pra ter setenta e cinco finalizações e fazer um gol. Contra a Bahia, nenhum gol. Contra o Fluminense, nenhum gol. Contra o Santos, nenhum gol. Setenta e cinco finalizações e nenhum gol. Assustador, pô. Então, no final das contas, sendo reativo, sendo propositivo, jogando com as linhas baixas ou tendo mais a posse de bola, o Atlético precisa ser eficiente. Nessa palavrinha que o Paulo Autori tanto batia na tecla precisa voltar urgentemente. Porque defensivamente a gente não vem sendo eficiente porque toma gol todos os jogos. E lá na frente a gente não vem sendo eficiente porque a gente raramente consegue fazer um gol. Então a situação tá bem complicada, velho. Bem complicada mesmo. Eu espero que a gente se recupere no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Flamengo vai ser outro contexto do jogo que a gente ganhou dos caras. Os caras ainda vêm mordidos, sabe? Então o empatezinho já acha um lucro danado. Beleza? Tamo junto ano, hein? Daqui a pouco a gente tá aí pra live.